Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui, parabéns. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Olá, hoje eu vou aqui pra trocar uma caixa d'água. Essa caixa aqui, que tá aqui do lado, ela é forte, leve, de prático. Eu vou tirar duas caixas de amianto. Ela trincou porque ficou uns dias vazia. Ela tá vazando água. A gente vai fazer uma troca lá. Vamos lá, que vale a pena, gente. Segue aí. Aqui tá sendo feito um cavalete aqui pra colocar a caixa por cima, pra ficar todas da mesma altura. Como essa caixa aqui foi feita pra caixa de 500 litros, tá fazendo um aumento no tamanho dela pra caixa apoiar por cima direitinho. Aqui a gente pega essa válvula aqui, põe no lugar e risca. Pra marcar o lugar que vai fazer o furo. O ideal aqui é usar uma serra-copa. Mas como eu não tenho, eu faço um furo aqui. Na verdade, vários furos, um do lado e do outro. E de pouco a pouco vou forçando a parafusadeira pra broca ir arredondando o furo. Fica perfeito, sem problema algum. Dá certinho. É isso aí, meu cunhado Adilson. Esse aí que diz que sabe tudo, né? Mas não me passa nenhuma dica pra fazer um vídeo, gente. Sacanagem, né? Esse adaptador tem essa borracha aqui que fica do lado de fora da caixa d'água. Essas outras duas peças pegam por dentro. Basta apertar com a mão, gente. Aperta bem que dá. Não precisa de chave nem nada. Fica muito bom. Com a ajuda desse martelete da Enrio, que é uma marca alemã, mas muito boa e tá sendo vendido aqui no Brasil. Eu fiz esse furo com a ponteira lá. Nem é broca. Pra poder passar o cano de 3 quartos. Fiz um furo perfeito. Muito bom mesmo. Na saída da caixa d'água, eu coloquei esse registro. Pra fechar quando precisar de fazer alguma reforma aí no encanamento, ou trocar uma torneira. Aí, é o meu cunhado aí, ó. Ele não deixou eu subir nessa coberta, gente. Ele falou que eu sou muito pesado. Eu só não sei como é que ele sabe o peso, né? Aí, eu tô fazendo agora o encanamento da água. Esse é o que ia pra caixa antiga. Tô colocando um encanamento de meia pra poder colocar a válvula, né? Como é que chama? Boia. Dá até pena. Mas uma dessas caixas d'água começou a vazar, porque ficou 3 meses a 4 sem água. A outra até que tava boa, mas acabou resolvendo quebrar tudo. Esse banheiro, a gente vai ter que fazer um piso de reboteque nele, porque tá vazando muita água pra baixo. Aí, ficou perfeito o serviço. Aí, praticamente cheia a caixa já. Funcionou direitinho, deu certinho. Só tá faltando agora acabar de tirar um pouquinho da caixa antiga que tá lá, ó. Mas deu certinho o serviço. Graças a Deus. Agora, enquanto completa lá, isso aqui fica cheio. Aqui eu pus um registro pra facilitar a saída da água quando precisar de fechar. Ficou fácil, fácil agora. Pô, gente, um forte abraço e com Deus. Tchau, tchau. Ah, não esquece de deixar um like aí, não. E qualquer dúvida que você tiver a respeito disso aqui, pode me perguntar. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.